Música O cachorro tem que parar de latir que a gente começa a gravar No vídeo de hoje eu vou mostrar se esse cachorro deixar Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho mais com todos os detalhes possíveis O meu novo corredor de fotos aqui de casa Quem acompanha o Mãe Caseia há muito tempo já sabe que eu moro de aluguel Então, assim, todas as vezes que eu vou pensar em decorar alguma coisa aqui da casa Eu tento pensar em alguma forma que eu consiga levar Caso a gente mude, fique fácil pra levar pra uma outra casa E esse projeto cabe perfeitamente nessa ideia Isso aqui, ó, apesar de ser pendurado aqui na parede Você pode tirar Eu vi o pessoal da Canuto instalando É super fácil E eu posso levar pra qualquer outro lugar Esse mural eu já tinha visto em várias fotos no Pinterest, no Google Assim, eu já tinha muito em mente o que eu queria fazer aqui no meu corredor Eu acho que um corredor é o lugar ideal pra ter várias fotos, assim, da família, do casal Dentro de uma casa, não é verdade? Então eu já tinha muito isso na minha cabeça E o pessoal da Canuto Móveis e da Multifolduras Me ajudou a transformar esse projeto em realidade Essas prateleiras, eu medi Eita, apaixonada As minhas prateleiras, elas têm 1,30m de comprimento A distância dela toda é 7,5m, aproximadamente Esse espaço aqui tem 1,5m, então sobraram 6cm livres pros quadros E a altura é de 5cm Eu escolhi colocar duas prateleiras porque eu achei que uma só ia ficar pouco E três iam ficar demais Mas, fica a seu critério Eu já vi paredes com fotos na parede toda Eu fui no pessoal da Multimolduras Separei algumas fotos e levei até eles E eles fizeram esses quadrinhos Bom, como eu mostrei o projeto pra eles numa imagem Eles viram que todas as fotos, elas têm medidas diferentes Ficou um projeto bem assim Como que é o nome da palavra que eu uso? Eles fizeram uns quadros de tamanhos diversos Ficou bem assimétrico, assim E depois de impressos, foi o que eu montei A minha dica é que você faça esse desenho antes de montar Porque acabaram sobrando quadrinhos Eu não consegui colocar todos aqui no projeto Então, eu coloquei eles de forma toda simétrica Alguns maiores, outros em pé, deitados E ficaram dessa forma Eu coloquei fotos de viagem Fotos nossas do casamento Coloquei fotos da nossa família Enfim, eu achei que ficou um projeto muito legal E simples de fazer Uma outra medida importante É a medida das prateleiras pro chão Essa primeira prateleira Ela tem a altura até o chão 1,17 E a distância de uma entre a outra É de 38 centímetros Essas medidas a gente fez meio que no olhômetro Com o pessoal da Canuto Quando eles estavam aqui E eu achei que ficou perfeito Perfeito! Eu vou pedir pro pessoal da Multimolduras As medidas das fotos impressas E vou deixar aqui na caixa de descrição Pra vocês como sugestão E pra quem é aqui de ver, é claro É só procurar o pessoal da Canuto Móveis E da Multimolduras Que eles vão fazer um projeto idêntico ao meu Vou deixar também o endereço E o contato deles aqui embaixo Então agora eu vou mostrar com detalhes Como ficou a nossa parede de quadrinhos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de curtir o vídeo E se inscrever no canal Beijo! Até o próximo!